Senhora Castro? Sim. Polícia civil. Amor, tá tudo bem? Tá. Quer dizer, vai ficar. Ele falou alguma vez sobre suicídio? Não. Uma pessoa mais feliz. Essa não é só. É o que a gente quer zinhar, o mesmo que você tem pelas razões sobre a brutalidade. Do. Ou, ou, impregnante, não é a förussão, Teste. Teste é a fã. Teste. 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 Amém.